Olá, pessoal! Bom, no vídeo anterior, eu fiz a primeira parte do meu projeto, que está sendo como um desafio, tá? Então, fiz a primeira parte, aqui está. Vou deixar nos cards de informação o link da primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. Por que estou fazendo em partes? Porque são vários motivos que, unidos, formam o projeto como um todo. Então, para não ficar um vídeo muito longo, preferi fazer partes, as quais vocês poderão utilizar uma independente da outra para fazer os trabalhos de vocês, ok? Então, vamos agora iniciar a próxima parte, a parte de número dois. Para isso, eu vou começar trabalhando com a linha marrom. Vou cortar três vezes a medida da minha peça. Não sei se três vezes é suficiente ou não. Quanto ao material utilizado, deem uma olhada na primeira parte, que vocês vão encontrar tudo direitinho lá, todas as informações. Mas é basicamente agulha, linha, tesoura e tecido. Para fazer a próxima carreira, a próxima parte, eu vou precisar encontrar aqui, olhem, o meio do meu trabalho. Repetindo, como sempre digo, para que as duas extremidades terminem equivalentes, se não idênticas, muito semelhantes. Eu digo se não idênticas, porque às vezes fica, termina um lado com três pontos, o outro com quatro, isso não faz muita diferença. Para fazermos esse trabalho, nessa próxima parte, eu marquei aqui o centro da minha faixa, que vai dar mais ou menos em 18.2 cm. Aqui, olhem, eu pulei uma carreira, ok? Acima desse ponto oitinho, pulei uma carreira para fazermos esse próximo passo. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular uma carreira e vou começar na próxima. Vou iniciar fazendo aqui um ponto oitinho. Pegando apenas um ponto, vou dividir a linha. metade para a direita, metade para a esquerda, como sempre falo. Na direção deste ponto, eu vou contar uma carreira, na próxima, eu vou pegar dois pontos. Novamente, eu vou pular uma carreira, na próxima, eu vou pegar dois pontos. Mais uma vez, vou pular uma carreira, na próxima, eu vou pegar também dois pontos, tá? Vou descer mais uma carreira, desta vez, eu vou pegar três pontos. Vou descer, vou pular uma carreira, vou pegar dois pontos. Opa, tá escapando. Mais uma vez, vou descer, vou pular uma carreira, vou pegar apenas um ponto para fazer um ponto oitinho aqui. Vou pegar um ponto para fechar o ponto oitinho. Mais um. Vou descer, pegar um, dois, três pontos. E vou repetir o que foi feito aqui. Vou descer, pular uma carreira e pegar dois pontos. Mais uma vez. Novamente. Agora, vou subir e pegar apenas um ponto da mesma forma que aqui. pego um ponto... E vou fazer aqui um ponto oitinho. Vou descer, vou pegar um ponto para fechar este ponto oitinho. Mais um. E vou dar continuidade, tá? Aqui, eu vou pegar três pontos. Aqui, eu vou pegar três pontos. E vou terminar essa carreira, do lado, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Como eu faço? Eu vou virar aqui, olha, o meu projeto. Vou descer, pegar este ponto para fechar o ponto oitinho. Mais um. E dou continuidade. Ok? Então, vai ficar um motivo maior e um motivo menor. Sucessivamente, o maior, o menor e assim por diante. Bem, a carreira já está concluída. Vejam que já é um motivo super bonito, tá vendo? Por isso que eu disse que eu vou fazer em partes, porque aqui, para mim, já é um motivo que dá para trabalhar em uma peça. Esse outro que eu vou fazer agora, é um outro que dá para trabalhar também em uma outra peça. E no final, vocês verão que coisa bela, que belíssima que vai ficar. Vai ficar simplesmente muito, muito, muito bonito. Bom, eu havia dito que eu cortei três vezes a medida da linha e deu, ó, na medida. Assim, quase não sobrou para fazer os arremates, tá? Mas, como neste caso, os acabamentos laterais serão feitos a partir de uma barra, então, tá tudo lindo. A próxima carreira farei com o rosa mais escuro. Vou cortar também três vezes. Sendo que, dessa vez, vai sobrar um pouco mais. Por quê? Eu já adianto que vai sobrar um pouco mais. É uma carreira menos trabalhada. Por conta disso, gasta-se menos linha. Para fazermos essa carreira, eu comecei aqui no centro. Para a próxima, não há a necessidade de começar pelo centro. Então, vamos trabalhar a partir da lateral, ok? Vou iniciar a carreira pegando todos os pontos. E vou descer. Vou pegar dois pontos. Novamente, vou descer. Pegar dois pontos. E vou contornar esta carreira desta forma. Olha, simplesmente contornando. Subi, peguei dois. Novamente, subi, peguei dois. Mais uma vez, subi e peguei dois. Desci, peguei dois. Desci, peguei dois. Desci, peguei quatro. Vou subir agora e pegar dois pontos. Vou descer e pegar quatro pontos. E vai ficar desta maneira esta carreira. Mais uma carreira já concluída. Vamos fazer agora a próxima carreira no tom mais claro. Vou cortar duas vezes. Deixe-me ver. Duas vezes e meia. Vou cortar duas vezes e meia a medida da minha peça. Nesta linha no tom mais claro. E vamos, mais uma vez, fazer o contorno. Inicio a carreira pegando todos os pontos. Desço, pego dois. Desço, pego um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos, ok? Subo, pego dois. Subo, pego dois. Subo, pego três. Desço, pego dois. Desço e pego. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Vamos lá? Vamos concluir esta carreira e voltar quando ela já estiver prontinha? Já terminei a terceira carreira. Vamos agora fazer a quarta. Olha que coisa mais bonita que está ficando esse projeto. Meu Deus! É isso. Cada projeto é um mais bacana que o outro, mais bonito que o outro. E cada um que eu faço me motiva a fazer cada vez mais, cada vez mais bonito. Enfim, amo o que faço. Isso é o que importa, não é verdade? Bom, vamos lá? A próxima carreira farei também com tom mais claro. Farei também um contorno. Porém, este contorno vai ter uma diferença logo aqui. Subo, pego dois pontos. Novamente, vou subir, pegar dois pontos. Vou descer, pegar dois pontos. Vou descer novamente e pegar dois, quatro, cinco pontos. Vou descer novamente e pegar um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vou descer novamente e pegar dois pontos. Vou subir, pegar cinco pontos. Novamente, vou subir, pegar dois pontos. Mais uma vez, subo e pego dois. Desço, pego dois. Desço, pego cinco. E farei esta repetição até o final. E volto já, já. Pronto. Terminei mais uma carreira. A próxima farei também no mesmo tom de rosa. Vou cortar duas vezes e meia também, a medida da minha peça. E vamos fazer a próxima carreira. Iniciei, peguei todos os pontos. Subo, pego três. Desço, pego um, dois, três, quatro, cinco pontos. Desço, pego dois. Faço aqui, um ponto oitinho. Por uma carreira, na próxima pego apenas um ponto. Desço, pego um pra fechar, um ponto oitinho. Mais um ponto. Vou descer, pegar cinco pontos. Vou descer, novamente, pegar três pontos. Novamente, vou descer e pegar cinco pontos. Opa, opa, opa. Assim, ficará esta última carreira. Bem, meninas. Já está concluída, então, a parte dois do nosso desafio. Eu espero vocês na parte três. E, de antemão, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se é que vocês gostam realmente do conteúdo. Se vocês realmente gostam do meu trabalho, curtam, compartilhem. Não se esqueçam também de se inscrever, se vocês não forem inscritos, porque acho que já deu para vocês perceberem que coisa bonita está nesse canal. Então, até já. Nos veremos no próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.